O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, reafirmou hoje que a companhia manterá a sua política de reajustes de preços dos combustíveis de acordo com as cotações internacionais. Castelo Branco voltou a dizer que é contrário à intervenção do governo na elaboração de preços dos combustíveis e que o controle de preços pertence ao Museu de Armas Falidas de Combate à Inflação. Ele também foi questionado sobre uma possível nova mobilização dos caminhoneiros, como a ocorrida no ano passado, e que paralisou toda a economia do país diante dos frequentes reajustes no preço do diesel. Segundo o presidente da Petrobras, não existe a menor preocupação porque o valor do diesel não tem tanta relevância para os transportadores de carga rodoviária no país. Abro aspas. O problema dos caminhoneiros é excesso de oferta. Fecho aspas. Essa foi a fala do Roberto Castelo Branco. E aí, Denise, o que você achou dessas declarações? Excesso de oferta tem mesmo. Eles fizeram uma série de reivindicações porque perderam a receita que tinham naquela fase que a economia estava crescendo mais. E depois de toda a mobilização, muitas empresas passaram a investir em uma frota própria para não ficar na dependência das contratações. Inclusive pelo tabelamento do frete, que foi uma outra questão que gerou muita polêmica e ainda não está resolvida. Agora, o diesel tem sim muita relevância nessa condição em que os caminhoneiros estão com uma margem de ganho menor, com uma movimentação, uma demanda menor também em relação à oferta que cresceu demais, até por estímulos dados à compra de caminhões. Isso continua ocorrendo quando você vê lá o balanço do setor automobilístico. Os caminhões estão com uma recuperação importante. Tem essa parte da formação de frota própria, mas tem também os caminhoneiros renovando, trocando. No caso dos que estão muito velhos, inclusive naquela época dos caminhoneiros lá, uma das saídas, uma das coisas negociadas foi a facilidade maior para financiamento. Era muito restritiva ainda, mas também foi uma das concessões dadas. Agora, claro que existe preocupação com o relacionamento do diesel. O governo conta muito com a possibilidade de não haver muita pressão por reajustes. Então, se o dólar ficar mais acomodado, se não tiver uma alta muito forte do preço do petróleo no mercado internacional, aí dá para segurar. Mas vale lembrar que o próprio presidente Bolsonaro questionou e pediu para suspenderem um dos aumentos do diesel, que vieram naquele momento, neste ano, em que nós tínhamos uma pressão maior dos caminhoneiros, que eles estavam cobrando a definição da tabela do frete. Então, juntou as duas coisas, começou aquela conversa de novo de WhatsApp, daqueles grupos que conseguiram fazer a grande mobilização de 2018. Então, tem essa preocupação. Agora, a Petrobras tem que deixar tudo isso de lado mesmo. O gerenciamento da empresa tem que se dar com base em uma economia de mercado. Eles têm que trabalhar sem defasagens. A empresa foi muito castigada, não só com corrupção, mas também com essa interferência direta de preços na época de Dilma Rousseff, que foi uma das estratégias para segurar a inflação. São preços estratégicos. Então, é isso. A Petrobras tem que ter independência para a política econômica. Agora, não dá para menosprezar a importância que o diesel tem no humor dos caminhoneiros. Constantino. É, o Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras, é um economista liberal, admirador do Goudin. Ele está certíssimo ao falar que a Petrobras não tem que intervir no preço. O petróleo e seus derivados são produtos commodities, negociados no mundo inteiro. O preço é definido pelo mercado, pela lei de oferta e demanda. Não cabe à estatal brasileira manipular esse preço com fins políticos. Isso está na origem de vários problemas, não só da própria Petrobras, como de tantas outras estatais e setores no passado. E a questão dos caminhoneiros também é derivada de ingerência estatal. Vamos lembrar que o governo Dilma, como política, estimulou e fomentou o aumento da frota. E aí o Roberto Castelo Branco está certo também em falar que o principal problema, claro que o diesel impacta a denise, está corretíssima, mas o principal problema é excesso de oferta. E isso aconteceu por quê? Porque o governo achou que era interessante gerar, produzir artificialmente isso, naquela época, naquele momento. Então, a questão da instabilidade política gerada por conta dos caminhoneiros, que fizeram greves, inclusive um tanto violentas no passado, é óbvio que preocupa qualquer governante. Aliás, denota a hipocrisia de ala do bolsonarismo, que naquela época que a greve dos caminhoneiros foi feita, quando o governo era outro e quando o bolsonarismo era oposição e pleiteava o cargo, eles foram lá, inclusive o Bebiano, na época, o Gustavo Bebiano, foi lá subir em boléia de caminhão. O presidente chegou, na época, candidato, chegou a escrever em apoio. O seu atual assessor para assuntos internacionais, Felipe G. Martins, escreveu quase comparando, quase não, literalmente comparando aqueles líderes caminhoneiros aos pais fundadores da América. Ele começou a enxergar George Washington e Thomas Jefferson em cima dos caminhões, como se estivessem lutando por liberdade e não por interesses específicos pela pauta do setor, que era a realidade. E aí, quando vira governo, aí não quer, obviamente, protesto, não quer paralisia, não quer paralisação, não quer greve. Isso é óbvio. E muito menos tumulto e instabilidade política. Então, isso é do jogo. Mas é óbvio que expõe aí a hipocrisia dessa ala bolsonarista. Os caminhoneiros representam uma ameaça política porque eles são organizados e porque eles conseguem fechar os acessos e causar um impacto negativo muito relevante na economia como um todo. é essa moeda de troca deles, é chantagem pura e simples. Não que a gente não possa ser sensível às suas pautas, às suas reivindicações num momento da economia que não é bom para a imensa maioria e que, para eles, é agravada pela questão do preço do combustível e do dólar, que não tem nada a ver com a medida do governo. Mas o governo não pode reagir fazendo o que nenhum prefeito está fazendo, que quer tabelar o preço na marra. Isso vai gerar apenas mais distorção, mercado negro, informalidade, escassez. Olha para a Venezuela. E ali a gente tem uma palhinha do que acontece com a cadeia produtiva, medida após medida, dessa espécie de congelamento e tabelamento de preço artificial. Não funciona. Tem que deixar o mercado livre, em paz. E com os caminhoneiros tem que tentar reagir da forma que for possível. Não pode também encarar os caminhoneiros como uma espécie de MST do bolsonarismo. Isso não é legal. Diga, José. Dizer que não há preocupação com o preço do diesel, acho que é uma temeridade. É evidente que os aumentos atiçam os caminhoneiros. Ocorre que a última paralisação de caminhoneiros, expressivíssima, ela levou várias empresas a se vacinarem. Então, empresas importantes estão organizando suas próprias frotas. E isso inibe novas paralisações. O caminhoneiro hoje pensa algumas vezes antes de entrar num movimento como esse. Funciona mais ou menos como mercado de trabalho. É a mesma lógica. Agora, se há alguma coisa que a Dilma demonstrou no governo dela, foi que intervenções estatais levam ao desastre. Foi assim na área de energia elétrica. Foi assim também. A Petrobras teria um controle artificial de preços que levou ao desastre. Somando-se o controle de preços com a roubalheira, a Petrobras foi a breca. E exigiu um grande esforço para a recuperação da companhia. Então, pelo menos, o governo tem que cometer erros novos. Não dá para cometer erros velhos. Isso a gente já sabe que não dá certo. Então, não dá para investir ou tratar os preços dessa maneira. Evidente que tem que seguir a cotação internacional. E assim deve funcionar. E se tiver que buscar alternativa para caminhoneiro, não é controle de preço. Isso já está demonstrado que não funciona.